E aí galerinha, tudo beleza? Aqui é Lanoi, mais um vídeo com a nossa série de The Witcher 3, bora dar continuidade. Já deixei selecionada aqui a missão, que é a peça é o ideal, conte apreciada, o que você descobriu sobre Dudu. A gente já deu um fast travel aqui para a Novigrad, a gente tava lá em Oxford, e aí bora falar com ela aqui. Vamos ver se... o que que tá rolando aqui? O pessoal tá gritando assim porque tem bandido, alguma coisa é próxima, não? Aparentemente que não dessa vez. Vamos lá no andar de cima, falar com a senhorita Priscila. Quase subi duas vezes de novo, né? E aí senhorita? Acho que vocês vão libertar o Dandelion. Tem um plano, mas vamos precisar do Dudu. Temos que encontrá-lo. E que plano é esse? O nosso amigo Duplice vai assumir a forma de Meng e ordenar que Dandelion seja transferido para Oxenfort. Podemos pegá-lo no caminho. Genial. Mas como você pretende encontrar o Dudu? Vocês são amigos? Tem alguma ideia de onde ele possa estar se escondendo? Quando se trata de um Duplice, a questão nunca é onde, mas como quem? No passado, quando tinha problemas, ele desaparecia e reaparecia pela manhã como outra pessoa. Mas desta vez... Desta vez ele não retornou. Há quanto tempo conhece o Dudu? Conhece o Dudu há muito tempo? Eu sei que pode soar estranho, mas... Eu não tenho certeza. Parece que ele andou me seguindo por um tempo sob várias formas, tentando chamar a minha atenção. Não posso culpá-lo pelo esforço. Obrigada. Eu não consegui reparar nele no começo, então ele decidiu mirar alto e assumiu a forma de Dandelion. O que foi que o entregou? Como sabia que não era o Dandelion? O Dudu não canta muito? Não. Ele simplesmente falou de algo além dele mesmo. Temos que convencer o Dudu a parar de se esconder. Precisamos convencer o Dudu a se revelar. Algum amigo com o qual possamos entrar em contato ou alguém em que ele confie? O Dandelion, a trupe de Irina Renardi e só. Sério? Não tenho certeza que ele tinha outros amigos. Passava a manhã e tarde com a trupe no palco ou na plateia. Então ele gostava de ir às apresentações de mim? Sim. Na verdade, me surpreendeu que ele não tenha vindo nos ver depois que tudo aconteceu. Ele certamente poderia ter contado com a ajuda dos raposas. Hum. Então, se esses mímicos estão dispostos a ajudar? Só precisamos mencionar o Dudu. A Irina e a companhia têm uma dívida muito grande com ele. Hum. Dudu e os mímicos. Qual é o elo? Dudu e a trupe, como se conheceram? Foi coisa minha. Em alguma estreia, o Maxime estava apagado no armário bêbado feito um gambá. Eu lembrei do Dudu. É difícil pensar em um ator melhor do que um duplice. E o Dudu se revelou pra eles assim, sem mais nem menos? Não pensei que fosse bom contar a eles, mas Dudu e Irina se conectaram completamente na hora. Ele se apaixonou tanto com o teatro. Ele começou a se apresentar com vocês? Sim. Agora, Irina se sente horrivelmente culpada. Eles o deixaram ser exposto ao perigo. Ela não consegue se perdoar. E Merlin, talvez uma peça seja o ideal, sabe? Quem sabe possamos usar uma peça? Colocar uma mensagem para o Dudu em algo, sabe? Para atrair-no. Não é uma má ideia? Mas eu duvido que apenas algumas falas bastem. Além do mais, você acha mesmo que o Dudu passa o dia inteiro nas apresentações que ele já conhece? Então, o que você sugere? Temos que escrever uma peça completamente nova desde o começo. Algo novo, grandioso, algo que chame a atenção do Dudu. Então, o mais importante é que deve ter um título esplêndido. Terá de ser a fofoca da cidade. Se quiser, podemos começar agora mesmo. Não sei se consigo escrever uma peça. Vamos ver, vamos conversar. Não sei se tem talento para escrever uma peça. Quem sabe seja melhor você fazer isso. Vai ser bem mais rápido se você me ajudar. Você vai ver. Vamos nos divertir bastante. Bom, está bem. Podemos começar a trabalhar na peça. Certo. Acho que podemos começar a escrever a peça. Alguma ideia para o enredo? Na verdade, eu estava esperando que... O importante é convencer Dudu de que ele pode confiar em você. E de que queremos libertar o Dandelion. A mensagem deve ser clara, mas naturalmente mesclada à essência dramatúrgica da peça. Ou seja, precisamos de uma estrutura dramática adequada. Você está acompanhando? Mais ou menos, não completamente. Vamos até mais ou menos. Mais ou menos. Isso serve. Vamos procurar uma forma de expressar o nosso conteúdo. Uma história contemporânea e envolvente seria o ideal. Quem sabe uma sobre o Kundottieri de Pogues. Já sei. Sobre Lorenzo Mola. Um conto sobre um bandido charmoso, mas impiedoso. E o duplice que o engana. Agora o duplice precisa se esconder e só pode contar com a ajuda do seu amigo. Que é um bruxo. Que por sua vez está disposto a fazer qualquer coisa para salvar a sua fe... Não, melhor. A sua amada. Hum. O que acha? Hum, boa ideia. Precisa de algo diferente. Boa ideia. Soa ótimo. Acha mesmo? Lorenzo Mola? Sim. Talvez não. Espera. Já sei. Vamos armar a história do oriço de Elenvaldi. Amantes secretos. O seu noivado. Uma maldição. Uma rainha massinos. A meia-noite. Mas... Então, ele revela o seu rosto. Ele é um monstro que está lá para roubar a princesa Pavita. Querem matá-lo, mas naquele instante aparece um bruxo. E tudo termina maravilhosamente. Então é isso, sim? Queria dizer alguma coisa? Hum... Preciso de um monte. Tenho o direito a uma opinião nisso. Eu vou ter uma opinião nisso ou você já decidiu tudo? Por que está bravo? É a natureza do processo criativo. Cuspimos ideias e escolhemos só as melhores. É dizer as suas. Ora, deve admitir que eu sou mais familiarizada com o teatro. Então, para que ele me ajuda, né? Claro que você vai ter um papel na criação dessa peça, contribuindo com a obra. O Dandelion vai explicar como isso funciona mais tarde. Hum... Preciso de um bom título. Precisamos de um bom título. Ouso dizer que isso é mais importante do que a história. Tenho algumas ideias. Talvez você possa escolher. Vai mesmo considerar a minha opinião desta vez? Mas é claro. Somos parceiros nisto. Eu só estou no comando. Tenho dois muito bons. A redenção do duplice e o metamorfo resgatado, o triunfo do bruxo. Qual prefere? A redenção do duplice eu acho que é mais legal, né? Vamos ficar com... A redenção do duplice é mais curto e popular. Só há um problema. Não há duplices nessa história. Só há uma princesa e um ouriço amaldiçoado. É bem simples. Só precisamos trocar o duplice pelo ouriço. A mensagem é isso que importa. É. Um bruxo chega e salva o duplice. Entendeu? Hum... Está bem. Agora faz sentido. Então é uma comédia. Estava pensando em algo dramático, mas se preferir algo mais leve... Escute. Só decida e eu vou dar um jeito. Hum... Drama, comédia. É uma drama, né? Hum... Tem razão. Um drama seria melhor. Muito bem. Tenho trabalho a fazer. E você... Escolha um cantinho, sente-se e leia em silêncio. Ou... Só pense. Está bem? Está bem, já que não precisa de ajuda para escrever. Fique tranquilo com esse celular. Serão, espere. Uma rima para bruxo. Hum... Um luxo? Ah... Só fique quieto. Hum... Pronto. Poderia fazer uma pequena obra-prima com isto se tivesse mais tempo, mas... Acabamos de ficar sem. A mensagem secreta para Dudu. Como você a fez? Mensagem oculta? Você ia colocar algo como... Venha o pescador rei ao amanhecer, ou... Isso não combinaria com a linha da peça. Nadinha. Você a escreveu para entrar em contato com Dudu. Esse era o objetivo. Está bem. Então, como vai ser isso? Não sei. Estava contando com reconhecê-lo pela sua cicatriz. Ou improvisar. Vamos nos preocupar com isso depois. Primeiro, precisa levar o roteiro para a Madame Irina. Tem certeza que sabe onde encontrá-la? A trupe está se apresentando no pátio do açougueiro, saindo pela praça principal. Encontre-nos mais tarde. Até mais. Ok, vamos levar o roteiro lá para ela, então. A redenção do duplice. Bruxo, matar a fera mais temível. Tudo minha espada corta ameaçador. Bruxo. Quem sabe se ele se esconde dentre os convidados temerosos, suspeito. Parece que o coração dos homens pode, até por monstros, nutrir amor. Embasbacado. Bruxo. Mas um coração viu como o que este vilão tem. Com nojo, o bruxo não é monstro. Não é monstro que pode mudar de forma, afinal. Cerimonioso. Deve o roteiro para Irina Renardy. Essas histórias de Witcher é muito bem trabalhada. Isso que eu acho, show de bola. Quero libertar nosso amigo Dandélia para a gente começar a fazer as secundárias, porque tem muitas aqui na cidade, principalmente. A gente precisa falar com ele. Então peguei o que estava no baú. É aqui que a trupe da Madame Irina se apresenta. É, mas só pode entrar com o ingresso. É certo que não tem peça agora, mas os atores estão ensaiando. O processo é interessante de se observar. Então, quer uma entrada? Não tem peça. Você que disse. Ainda pode comprar uma entrada. E então? Precisa de uma entrada? Hum, não. Bom, cinco então e eu vou querendo um instante. Cinco, uma. Tome. Só fique fora de vista, certo? Os atores ficam bem tímidos enquanto ensaiam. Ok, muito obrigado. Meio estranho assim, né? Vamos lá para o meu quarto. Como posso ajudar? Não vimos o Dudu ou o Dandelion recentemente. Hum, o Dandelion está em apuros. O Dandelion está em apuros. Isso eu adivinhei. Mas estou curiosa para saber o quão sério é. Ele seduziu a esposa de algum homem poderoso e se escondeu? Ou ele escreveu algum par de versos sobre os padres do Fogo Eterno? Pior, muito pior. Vou tentar ajudá-lo, mas preciso entrar em contato com o Dudu antes. Mas ele também desapareceu. Tenho um plano para atraí-lo de volta, mas preciso da sua ajuda. Posso contar com você? Naturalmente. Mas o que poderíamos fazer? Gostaria de fazer uma peça. Quero montar uma peça. Algo que realmente chame uma multidão. Entendo. E você espera chamar a atenção do Dudu também, trazê-lo até aqui. Então precisa ser uma peça completamente nova? E quem irá escrevê-la? A Priscila. Na verdade, ela já terminou de escrever. Quanto à história de um bruxo que resgata um duplice da morte certa. Soa interessante. Darei uma olhada com gosto, mas temos que pensar em como espalhar a notícia e organizar proteção. Com seguranças. Se importaria em cuidar desses assuntos? Para que os seguranças? Como eu ajudo a promover a peça? Como posso ajudar a espalhar a notícia sobre a estreia? Bem, gostaríamos que a cidade inteira soubesse. Então certamente temos que falar com os trovadores. Quem são os trovadores? Artistas de rua. Faça que anunciem a estreia e até mesmo os mexilhões do porto vão ficar sabendo. Onde os encontro? Eles costumavam ocupar uns quartos nos miúdos, numa casa. Mas não sei se ainda estão lá. Não os vi nas ruas recentemente. Podem ter pendurado as meias calças. Vou ver se os encontro. E se trabalharão para nós. E para que os seguranças? Acha que precisamos de seguranças? Uma peça sobre duplices pode ser controversa, mas seguranças seriam absolutamente necessários? Não sei se você assistiu muitas apresentações, mas em Novigrade o público pode ser bastante... difícil. Maçãs, tomates, ovos podres e esse tipo de coisas? Machados, cutelas e tijolos, na verdade. Está bem. Sabe de alguém adequado? Quem sabe no porto? Certamente vai encontrar homens dispostos a qualquer trabalho por algumas coroas. Beleza, então... Obrigado até mais. Obrigado por ajudar. Voltarei quando encontraram inseguranças. Até mais, então. Bom, a gente tem a opcional. Recrute malabaristas da trupe chamada Trovadores. E siga para as docas e contrate seguranças para a peça. Tá, vamos fazer a opcional. Será que dá para a gente pilhar aqui, né? A gente tem a opção, né? Claro que... Por que não? Por que não? Bastante cerveja. Tem mais aqui, ó. Pegamos o Ropitia. Será que a gente consegue colocar ela? Não, não tem mais nada. Obrigado por ajudar. Voltarei quando... Até mais, então. Acho que tinha mais uma aqui, ó. Aqui em cima vamos ver o que a gente encontra. Bastante tranqueirinha. Alguns livros que a gente já tinha. Concha, garrafa lá d'água. E... Acabou. Vamos embora. Vamos fazer a opcional. Vamos dar uma olhada aqui nas missões. A peça ideal é isso mesmo. Opcional. Então vamos fazer primeiro a opcional. E depois a gente vai lá pegar o... Seguranças. Tem algo pra a gente fazer aqui dentro? É, não é bem isso, mas ok, né? Calma, filha. Saudações. Olha só essa aberração. O que é isso aqui? Uma saída? Ah tá, a gente veio dali. Nossa, tá bem escura a imagem. Dá pra pular por aqui? Já pulamos, né? Hum, talvez dava pra entrar por aqui ou não. Dá, dá pra entrar por aqui, ó. Não ia precisar apagar a entrada. Não ia adivinhar, né? Dá pra sair por aqui? Não. Ou na verdade não tem nada aqui. Não, na verdade não tem nada aqui. Vamos embora. Qual é a pressa? Eu sempre estou com pressa mesmo. Caramba, ainda tem homens, filha da puta. Vocês não estão sabendo o que aconteceu com o chefinho de vocês, não? Fazer a limpa. Bora. Chegamos. Estou procurando pelos trovadores. Estão aqui? Estou procurando pelos trovadores. Eu os encontrei? Não temos dinheiro. Deixe-nos em paz. Acho que há um mal entendido. Desculpe. Achamos que o proprietário tinha mandado outro bandido para coletar o aluguel. Hum... Outro bandido? Obrigado. Tenho um trabalho para vocês. Não quero o seu dinheiro. Na verdade, estou disposto a pagar se vocês aceitarem espalhar a notícia da nova peça da Madame Irina. Temo que não seja possível. Desde que estreamos a nossa fatídica balada sobre o Santo Emelfarte, ignora fé e boa conduta, devora toda a comida, usufrui de velhas putas. A quadrilha do gordão está nos assediando sempre. A quadrilha do gordão? Bandidos comuns pagos pela igreja. A cidade está cheia de grupos assim agora. Eles ameaçaram a Nissa. Disseram que arredondariam as orelhas pontudas dela com uma faca. Não nos deixam tocar. Espantam os nossos espectadores. Destroem nossos instrumentos. Recentemente, andam do lado de fora da nossa casa. Não sabemos o que fazer. Hum... Eles machucaram alguém? Eles machucaram algum de vocês? Não. Ainda não. Mas é só questão de tempo. Nissa ouviu alguém falando sobre botar fogo em algo. Vocês espalhariam a notícia da peça se eu ajudar com o gordão? Tá bom. Se eu livrar vocês do gordão e os homens dele, vocês espalhariam a notícia da peça de Irina? Claro! Mas... Não vai ser fácil. Não tem como falar com esses. Não sou muito bom de papo mesmo. Ok. Então leve-se dos bandidos que estão rondando a casa dos trovadores. Claro que vocês não iriam se importar de eu levar alguma das coisinhas que tem perdida por aqui. Vocês não vão usar mesmo, né? Esse baúzinho aqui... Ah, agora conseguimos. Vamos falar. Não estava conseguindo pilhar ele. Ué, será que vai repetir? O humor não melhorou muito, não foi? Ah, tá. Não tenho motivo para melhorar. Hum... É engraçado. Meio que deu a mesma opção. Vamos lá, vamos se livrar desses bandidos aqui, ó. Que desafio a dizer isso de novo. Então são vocês. Ô, gordão, olha o que nós temos aqui. É impressão minha ou você tem olhos de gato? Ele tem mesmo. Um gato de rua deve ter comida, mãe dele. Ha, ha, ha. Agora, o que você está fazendo na cidade do Fogo Eterno? Ô, bostinha de gato. Bostinha de gato? Deixe os trovadores em paz. Deixe os trovadores em paz. Os fermes que insultaram o hierarca Emelfart. Chamaram ele de devasso. Prefiro ser engolido pelo fogo sagrado. Diga aos poetas de merda que venham aqui enfiar suas faltas e blasfêmias nos seus cus. Eles vão tocar outra melodia então sempre que peidarem. Ha, 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 ha. Bom, vão embora agora. Pago para vocês irem embora. Ou deixem eles em paz. Vou usar o sinal. Nem sempre dá certo, né, mas... Deixe os trovadores em paz. Vamos ver. Está bem. Deixaremos em paz. Mas que diabos... Falei. Uma magia negra. Ele é uma porra de um bruxo. Pega! Nem sempre dá certo. Colocar o Igne. Vou aproveitar que já está a bombinha. Aquele ali... Esses dois, na verdade, já foi. Já acabou. Ah, que luta! Você mostrou a eles como é. Uma, duas, nas costas. E aí pá, bem nas fuças. Finalmente poderei sair de casa sem me esconder por trás de um capuz. Obrigada. Muito obrigada. Ora, vamos. Não foi nada. Ah, foi algo sim. E não ouse pensar que esqueci da nossa promessa. Vamos falar bem da peça da Irina até perder a voz. Quanto eu lhe devo? Nenhum centavo. Você nos ajudou. Não vejo motivo para não ajudarmos. Vamos chamar metade da cidade para ver a peça. Espere e veja. Mais uns preparativos rápidos e estaremos nas ruas. Até a próxima. Valeu, muito obrigado, então. Nunca foi tão fácil. Nossa, cadê os caras? Os caras desapareceram. Os que eu matei, no caso. Siga para as docas e contrate seguranças para a peça. Os caras tomaram duas bombas na cara ali. E ficaram até perdidos. Vamos evitar embarcações colossais. Eu não lembro se eu já li esse livro. Qualquer coisa, galera. É só pausar. Vambora. Apesar que a gente está um pouquinho distante. Vamos fazer aquele esquema. Virar para um lado. Chama o carpeado do outro. Vamos lá atrás desses seguranças. Carpeado vai de boa, né? Tranquilinho, sem pressa. Atravessar daqui. Atravessar de lá. Olha os coraçãozinhos ali. Eu entrei ali mó inocente. Tipo, ah, vou vender aqui os ílens que a gente está ficando pesado. Opa. O que rolou aqui, ó? Bom, não era o que eu queria, mas já que vocês querem arrumar treta... Eu não vou perder esses itens de graça. Não, não é para falar com a placa, não. Olha aí. E aí, carpeado. Só comendo o matinho aí de boa. Aqui onde era aquela missão do ferreiro, né? Eu espero que não tenha falhado, né? Fracassado aquela missão. Realmente eu nem olhei. Acho que não. Era a missão secundária, né? Ah, esse aqui, ó. Ajude a rotoria a fazer um acordo com o fornecedor. Vamos, carpeado! A gente está 16, se não me engano. Do 16 para o 24 é uma diferença um pouquinho considerável. Nossa, que feiura. Ah, tem monstro. Ah, é aqui. Bandido. E eu achando que era monstro, alguma coisa assim... na água. Pronto. Não era o meu foco ter vindo pra cá, mas... Opa, tem mais um? Ué, onde é que tu saiu? Ah, agora que eu lembrei, né? Tinha aquela nossa habilidade. Puta, eu só lembrei agora. A gente poderia ter tentado usar. Vários e vários livros repetidos. Bom. Aqui dentro era isso. Aqui em cima tem alguma coisa interessante? Não. Vambora. Guardar essa espada, né? Pra não dar merda. O negócio tá pegando aqui, hein? Boa luta. Bela movimentação. Está me desafiando ou vai querer enfrentar o alvo? Um bruxo contra a fera de Metina. Instinto assassino contra a fúria primordial. Tem um trabalho pra vocês. Seguranças. São de Nilfgaard? Vocês são mesmo de Nilfgaard? Somos da porra da Metina, droga. Não de Nilfgaard. Caramba. Criados por cães selvagens nas planícies de Magdeira. Irmãos no derramamento de sangue. Veteranos nas arenas infames e sujas de Metina. Quem ousa enfrentar os homens selvagens do sul? Quem olhará nos olhos da fera? Tem um trabalho pra vocês. De segurança. Gostaria de contratá-los. Estamos apresentando uma peça. Precisa que lutemos no palco? Na verdade, quero que sejam seguranças mantendo a paz. Garantindo que ninguém termine levando uma surra no palco ou fora dele. Pediu pros caras errados. Nós só distribuímos porrada. E se eu lutar e vencer? Que tal uma aposta? Se eu vencer o HAL, vocês trabalham pra mim de graça. Sabe, o HAL não é fã de teatro. Foi um romance que não deu certo. Não entraria em detalhes. Vai precisar de algo especial pra convencê-lo. Que tal o seguinte? Lute contra nós dois ao mesmo tempo. Será a luta do século. Um bruxo contra o dragão de duas cabeças de Metina. E se eu perder? Haha, você vai perder. Mas ainda faremos o serviço. Você só vai ter que pagar o dobro. Tá bom. De acordo. Lutarei contra os dois. Está bem. Lutarei com os dois ao mesmo tempo. Cospe a grana primeiro. Se perder, ela é nossa. Beleza. Ahn, 140 tome. É o dobro. Que ganha o nosso. Porque recebem, como prometido. Mas se eu vencer, recebo de volta. HAL! Acabe com ele! Tenho algo especial preparado! Bom, quero ver como é que vai ficar a minha vida, né? Ah, encher, ó. Aqui eu vou ter que ser bem na calma. E aí, vocês vão sair da defensiva, não? Esse cara é ligeiro. Quando eu vou em um, o outro vem. Vem, Eli! Não vamos esquecer dessa chuva! Ah, gosto do meu dinheiro, do cara de furo! Só manter a calma que a gente chega lá. Hum, tomei. Calha a boca e lute. Hum! Esse daqui é ignorante, hein? Eu tentei usar uma das comidas, mas não deu. Tem jeito, tem que abusar da esquiva. Mais dois tapas e eu caio, ó. Acho que eu devo acirrar o primeiro, né? Sai, 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 sai. Ah, mas não pega. Hum, tô bem. Mais uma já era. Será que os dois estão por um. Beleza, um já foi. Aê, boa! Não é com frequência que levamos uma surra dessas, hein, Hal? O cara não fala, mas posso ver na cara dele. Ele gostou de você. Está na hora de descansarmos. Vamos guardar o que quiser. De graça, hein, Hal? O seu dinheiro, pegue-o de volta. E não se preocupe, vamos estar lá antes de a dança começar. Beleza. Então, viemos aí com trabalho de graça. Missão atualizada, agora fale com Irina para começar a peça. Tudo que a gente precisava fazer já foi feito. Vamos ver aqui nessa placa se eu consigo dar um fast travel. Ah, dá sim, lá do lado. A gente economiza alguns passos, não é mesmo? Nossa, amanheceu? Vamos falar com ela novamente. Preciso discutir o texto. Queria falar sobre o texto. Não está mal escrito. Na verdade, eu gostei. Estava preparada para baixar as minhas exigências para ajudar o Dudu. Mas pode ser que tenhamos algo bem interessante aqui. Já sei bem quem fará o papel de empregado, o bruxo e a rainha. Só não sei quem deverá ser o príncipe e quem a princesa. Fazendo dinheiro com isso? Pode ser que ela fique irritada, né? Quem vai ser o bruxo? Quem vai ser o bruxo? Um amador. Será minha primeira vez trabalhando com ele. Mas tenho certeza que ele se dará bem. O novato da trupe? De certa forma. Ah, pare de fingir que não sabe. Estou falando de você. Sabia? Não sou ator. Eu não tenho talento. Boa ideia. É uma boa ideia. Duvido que tenhamos aplausos em pé, mas o Dudu me verá. Isso é o que importa. Mas você fará um esforço, certo? Pelo menos aprenderá suas falas? Vou tentar, é claro. Vamos falar sobre a princesa. Então, sobre a princesa. É um papel pequeno, mas é importante. Alguma ideia de quem deva interpretá-lo? A Priscila seria a opção mais óbvia. Ela é jovem e bonita. No entanto, eu tenho mais presença de palco. Bote a Priscila para interpretar. Você deveria ser a princesa? E aí? Bom, a gente é mais amigo da Priscila, né? Vamos botar a Priscila para interpretar. Não se ofenda mais a maioria. Dá mais valor à aparência do que ao talento. Eu entendo. Eu a avisarei. Tenho certeza de que será ótimo. Fica mordida, não. Vamos falar sobre o príncipe. Então, quem você acha que vai ser o príncipe duplice? Estou com dificuldade para decidir entre dois candidatos. Abelard Rissa seria a escolha segura. Faz parte da trupe há tempos, tem uma técnica impecável, mas ele não conquista as audiências. Quem é a sua outra opção? Maxime Bollier. É um ator espetacular e o público o ama, mas infelizmente nunca se sabe se ele vai aparecer sóbrio ou se ele sequer vai aparecer. Que merda, hein? Bom, eu escolheria o primeiro opção, né? Que é a mais garantida. Mas aí ele não vai chamar atenção. Vamos com o bebê. Vamos arriscar e dar o papel ao Maxime. Ah, ele tem sido bom recentemente. Quem sabe não nos decepcione. Espero que não. Fazendo dinheiro com isso? Essas apresentações geram muito dinheiro? Bem, varia. em um bom dia a Praça Mal pode acomodar a todos. Outras vezes temos sorte se conseguirmos um punhado de moedas. Claro que também lhe pagaremos um cachê. Você é parte do elenco de certa forma. Isso é bom. Obrigado. E consegui montar o elenco? Certo. Consegui montar o elenco. Parece assim. Preparado para mergulhar de cabeça em sua carreira como ator? Não, preparado não estou não, mas vamos ver. Ainda preciso decorar minhas falas. Podemos começar agora. Podemos começar. Dei uma olhada no roteiro de curiosidade. Podemos começar quando for. Até mesmo agora. Bem, não temos tempo a perder. Vamos para o palco. Bora lá. Zoltan, o que está fazendo aqui? A prime contou que vocês estão montando uma pressa com você no papel principal. Não sou o protagonista. Aí, pensei comigo mesmo. Antes de raspar a barba do que perder esta. Conta aí, bruxo. Vai vestir meia calça e braguilha? Vamos, Gerald. Você tem que se concentrar antes de subir no palco. Boa sorte. Zoltan é foda, né? Claro que ia vir para dar aquela zoadinha. Senhoras e senhores, cidadãos honrados da sagrada cidade de Novgrad, boas-vindas. Temos para vocês um conto emocionante. Chama-se A Redenção do Dúplice. Os atores, o Bruce Gerald como ele mesmo, Catarina como a rainha, Léo Rib como humilde servo, interpretando o príncipe para o deleite da audiência, Maxime Billière e como a princesa, a adorável trovadora com voz de roxinol, Priscila! Sim, hein? A galera curtiu. Ato 1 Majestade, o caçador de monstros acaba de chegar. Respondeu a seu chamado e irá lutar. Faça que entre. Devo falar com ele. Para o caso da fera tomar a mão da minha filha. Bruxo, é deveras delicado o trabalho que terá, pois no banquete desta noite um monstro aparecerá. Fique de guarda. Cuidado. Mate a fera quando a vir. E uma rainha agradecida pagará o preço que sugerir. mata o monstro por fazer, matar a fera mais temível. Matar a fera mais temível. Tudo minha espada corta. Matar é a minha vocação. O dinheiro não me importa. com aquelas falas. Ele engoliu a isca. Esse bruxo zombeteiro farei com que o jovem revele o seu rosto verdadeiro. Com o monstro revelado eis que o bruxo avança. A fera ele matará colocando a sua cabeça em uma lança. Ah a minha garota terá pena do seu amor. Essa fera uma fera e uma empregada. Oh mas que maldita era. Eu não lembro de tudo que a gente leu na carta. Reunidos que estamos nobres e justos com certeza para celebrar neste dia o noivado da princesa. Porém não vejo nem ouço nenhum monstro. Quem sabe dentre os convidados talvez ele tenha se escondido. Quem sabe ele se esconde dentre os convidados temeroso. Meu amor há muito oculto as chamas do nosso belo amor nos beijamos secretamente nos enganando como mentirosos esta noite isso termina. Seja minha esposa esse é o meu pedido. O medo dos nossos corações acabou. Amaremos pela eternidade. Ah meu amor sim 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 espere devemos brindar a este momento feliz com vinho senão uma maldição terrível pode estar no nosso caminho. mais bebum que seja tá? Não é vinho é uma bebida com prata em breve todos verão a minha figura monstruosa se a moça ama parece que o coração dos homens não lembro dessa opção parece que o coração dos homens pode até por monstros nutrir amor veja bruxo a fera que lhe falei afinal usa tua espada vai em frente com um golpe letal pare pare seja ele fera ou homem é meu noivo meu amado embainhem as espadas temem um duplice que falta de neurônios mudar a sua forma não faz dele um demônio não é a carne que faz ser um monstro alguém mas sim a falta de moral mas sim o coração viu mas um coração viu como o que este vilão tem bruxo é verdade as suspeitas deste maldito minaram a minha mente com esse plano proscrito o duplice deve viver e com minha filha irá casar monstro ou homem importa apenas que ela está a amar este é o fim da nossa história e eis a sua moral não é monstro ame os seus duplices amem os seus duplices e os peixes do canal o bruxo é justo e do duplice amigo verdadeiro eu acho que essa última opção aí não foi muito legal mas tu jovem terrível serás um prisioneiro guarda chame a guarda removam o traidor já ei ouviram a ordem da princesa venham aqui será que este realmente é o nosso amigo para cima para o palco jogue o traidor desgraçado no calabouço não tema no fim todos viverão felizes para sempre de acordo com a cicatriz eu diria que a Dudu casaram-se o duplice e a princesa o coração do servo derreteu-se ele chorou com presteza duplices na fogueira queimem todos ele tem razão e artistas vocês não conhecem os mandamentos do fogo eterno blasfêmia temos que ensiná-los a respeitar a fé o que está dizendo cala a boca e aplauda antes que eu rasgue o seu cu rasgar meu cu é seu dia em pé rapazes vamos mostrar o inferno para eles em nome da igreja ah chegam nossos guardas não dá para enfrentar eles a sós ah vamos ter que descer para a porrada realmente que está complicada a situação em ah isso aqui é também já foi para o saco ah é acho que é uma boa hora para a gente usar a nossa habilidade é apesar que eu estou quase me lascando eu só aperto o botão insegura olha que da hora vai eles são atualizadas e subimos o nível nossa tinha uma galera aqui bom falho quando duro no quarto de irina claro eu não cheguei a vir até aqui atrás tem muita coisa aqui atrás para onde está indo imbecil estou meio ignorante meu parceiro esperto não vou passar a lambida na tua cara você vai ver só a gente consegue entrar aqui consegue a gente saiu aqui em cima segunda espada fazer por causa do primeiro quebrar é foda você está mais perdido do que tudo olha o azul tão aqui não só me zoar né que merda né muito foda como conseguiu escapar depois da luta com o filho da puta você não entrou em contato com a Priscila porque não primeiro eu sei que a Siri voltou ao filho da puta para te procurar como conseguiu escapar corri atrás dela tentando acompanhar mas eu teria sido um fardo ela me chamou me implorou que mudasse de forma e desaparecesse tentei encontrá-los a Siri e o Dandelion foi como se tivessem virado o vapor temendo pela vida mudei todos os dias sempre alguém diferente até considerei virar a Siri para enganar os que a seguiam mas calma Maria Mole Gerald quando você viu a Cirila pela última vez faz um tempo não faz? faz tempo sim pra mim também ela deve estar bem crescida agora Dudu faz um favorzinho pra gente mostre-nos a Siri por um instante bem pensado não precisa não, mostra por que não? mude transforme-se nela é estranho vocês dois me olhando de olhos arregalados já deu? até a voz é deu péssima ideia não tá bravo comigo não é Gerald não que alígio e o Dandelion conseguiu encontrá-lo? os caçadores de bruxas o pegaram mas também tenho boas notícias hum o Meng está morto Meng está morto ah um monstro ainda bem que alguém o matou se bem que outro tão ruim quando ou pior vai ficar no seu lugar não presumiria isso tão rápido tenho a impressão de que poderia ser um sujeito decente do que ele está falando? podemos soltar o Dandelion com a sua ajuda achamos que podemos soltar o Dandelion só precisamos da sua ajuda o que posso fazer? assuma a aparência do Meng então vá e dê a ordem para transferir Dandelion para Oxenfort vamos preparar uma emboscada em uma campina no caminho tiraremos Dandelion do comboio enquanto ele anda espera não tão rápido como vou ser o Meng e eu não faço ideia de onde o Dandelion está preso hum o Dandelion está na ilha do templo o Dandelion está na ilha do templo está preso lá vai precisar descobrir exatamente onde mas e se eles suspeitarem? e se começarem a fazer perguntas? aposto o meu melhor machado que ninguém perturba o comandante da guarda do templo além do mais você é um duplice e um ator um ator e um duplice tem o dobro do talento para improvisar um jeito de se safar de qualquer coisa se a coisa ficar tensa você pega um atalho se transformando em uma mina peituda uma agralha ou o que for do seu agrado é claro é simples assim obrigado hum ninguém sabe que o Mangie morreu ninguém sabe que o Mangie está morto não precisa se preocupar em ser exposto ninguém? além de vocês? isto teria algo a ver com um incêndio no quartel dos caçadores de bruxas? nós estávamos na região hehehe arrependo-me de não ter visto é essa hum você fica rar bem escute você consegue acham que Mangie está desaparecido você pode inventar a história que quiser os meus rapazes e eu vamos ficar de tocaia na ravina Gerald vai se juntar a nós e vamos esperar o seu sinal mas como vou entrar em contato com você como Mangie como avisar que o comboio partiu vai precisar dar um jeito vamos astúcia é o seu apelido então estamos entendidos tudo para a ilha do templo agora vou juntar o meu grupo e estaremos esperando por você Gerald sim encontro vocês na ravina opa espera calma o que vem depois espero que não pensem que continuarei como Mangie vivendo como Chapelle queimando hereses aqui e ali para manter as aparências não quando terminar esperamos vê-lo no alecrim e tomilho onde nos encontraremos cheira a cara como gambás então combinado vamos trabalhar vamos lá nada mal nada mal nada mal mesmo para sua primeira vez só alguns turpeços menores o que você achou da performance em geral duvido que o público tenha entendido tudo mas isso é de se esperar mas estou contente que os trovadores espalharam a notícia foi um público e tanto que pena que Maxine subiu ao palco bêbado no fim das contas alguns espectadores exigiram o dinheiro de volta aqui está a sua parte devo admitir que o seu estilo de atuação bem ele é bastante minimalista você estudou em algum lugar em Kaer morre o mínimo de expressão significa maior efeito obrigado pelo dinheiro cuidem-se é foi uma boa ideia levar o bebum mas está bom ainda conseguimos levar uma moeda registro de personagem atualizado ai detalhe a gente subiu um nível nossa recebemos dois e um ponto de experiência 20 coroas mais um ponto de experiência 30 coroas 6 pontinhos de experiência 20 coroas acabou vai ter mais missão atualizada a peça é o ideal vai dar com a missão concluída na verdade isso aí e agora entrou um poeta sob pressão bom vamos falar com a Precisa ah não tem não é uma novidade puxou de bola bom provavelmente aqui com a outra aqui também não vai ter nenhuma novidade bom vamos distribuir esse pontinho então vamos aqui em personagem e vamos dar uma melhorada nessa nossa habilidade vamos deixá-la nível 2 o que que aumenta aumenta ah tá consome 20% a menos de vigor e adrenalina e ganho de pontos de adrenalina beleza bom então praticamente é isso aí galerinha vamos fazer o seguinte vou encerrando esse videozinho por aqui no próximo a gente dá continuidade ou a gente parte pra fazer algumas secundárias ou a gente já vai de vez aqui e resgata o Dandélio ou a gente faz uma secundariazinha aqui e outra ali pra não ficar também muito focado na história principal e deixar muita coisa pra trás beleza então vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui da nossa série um forte abraço valeu falou e até mais e aí oi ou 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 tu me ou ou